Fala meu querido, aqui é o professor Daniel Sena, trazendo para você um planejamento de estudo estratégico ultra mega power preparado para você, que está estudando aí para o Ministério Público da União. Eu já tinha feito um desse, lá estava no canal do YouTube, estava na sua área do aluno aí, dos nossos alunos do Instituto Daniel Sena, mas agora esse planejamento está adequado ao edital, ou seja, é um planejamento de estudo pós-edital. Esse pequeno vídeo introdutório que eu estou dando aqui agora, ele vai entrar antes do outro vídeo que eu já havia gravado. O que aconteceu? Eu gravei o vídeo pós-edital, no dia que eu ia postar, houve a retificação do edital, e inserindo uma nova disciplina, que é a chamada promoção da igualdade racial, na parte geral dos conhecimentos gerais da sua prova. Então, para eu não ter que gravar de novo, porque ficou muito legal a gravação, a única coisa que eu quero que você faça é o seguinte, tu vai pegar essa parte da promoção da igualdade racial, e tu vai estudar junto com as regras de acessibilidade. Tá, Daniel? Então significa dizer que, quando eu mencionar acessibilidade, o que você vai acrescentar? Promoção da igualdade racial. Você só vai fazer isso. Nossa, Daniel, mas por que eu vou fazer isso? Porque tanto acessibilidade quanto promoção da igualdade racial constitui um tema em que o principal a ser cobrado na sua prova deriva da própria legislação prevista no edital. Então, não é para ninguém sair desesperado, descabelando e falando Ai, meu Deus, entrou agora a promoção da igualdade racial, só vou estudar isso. Não, filho, faz isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Provavelmente, a quantidade de questões da promoção da igualdade racial deva ficar equilibrada com a acessibilidade, porque são as duas matérias cujo conteúdo deriva diretamente dos diplomas legais que estão previstos no seu edital. Então, a única coisa que você vai fazer, veja, o vídeo que vai seguir agora, que você vai dar prosseguimento a ele, é um planejamento de estudo e eu não vou mencionar a promoção da igualdade racial. Por isso que eu já estou avisando agora para você nesse início. Você só vai pegar a promoção da igualdade racial e inserir no seu planejamento de estudo junto com a acessibilidade, ok? Espero que você curta bastante esse planejamento de estudo, porque é com ele que eu acredito que você terá um grande desempenho na sua preparação para que você conquiste logo a sua aprovação. E ó, não deixa de deixar o seu like, colocar a sua dúvida aqui, que eu estou fazendo o possível e o impossível para responder todas as nossas dúvidas aqui no nosso canal do YouTube. E lembrando sempre que, se você achar que isso aqui pode ajudar alguém, compartilha nas suas redes sociais, para que a gente possa disseminar a cada dia algo bom para as pessoas. Gente falando merda na internet se multiplica todos os dias. Aqui a gente está trazendo algo bacana, de valor, para você que sonha em passar em concurso público. E eu espero, sinceramente, que esse vídeo possa ajudá-lo aí na sua preparação para o Ministério Público da União. E ó, se você está estudando do MPU e não sabe como estudar, vem estudar com a gente aqui no Instituto Daniel Sena. Vamos deixar aqui embaixo os links do nosso site, dos nossos cursos, que poderão te ajudar nessa reta final a passar no concurso do MPU. E até para você que já tem curso, vem fazer simulado com a gente, ou então vem fazer a nossa turma de exercício. Vou deixar os links aqui embaixo também, para que você possa aproveitar bastante essa reta final e se preparar com qualidade. Valeu? Um grande beijo no coração e aproveite agora o nosso planejamento de estudo, aprendendo como estudar para o MPU nessa reta final. Fala, galerinha! Galerinha do MPU, um vídeo preparado aqui especialmente para vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Daniel Sena e eu vim aqui para ajudar você a montar um plano de estudos para o concurso do MPU. Mais especificamente aqui, o que a gente vai falar vai estar focado no cargo de técnico administrativo, que é o cargo principal, que é o cargo onde nós teremos a maior quantidade de inscritos para esse concurso. Mas, até mesmo você que está estudando aí para o analista, pode ficar comigo porque os insights, o que eu vou compartilhar com você, certamente vai te ajudar aí a elaborar um bom planejamento de estudo que leve você a ter o melhor resultado possível na sua prova. Obviamente, que é uma das coisas que eu sempre falo quando eu monto planejamento de estudo com os meus alunos, o plano de estudo por si só, ele não muda a vida de ninguém. É a mesma coisa de você ter lá um roteiro para a academia e você não faz. Ou então você tem uma dieta que você não cumpre. Se você não executar o planejamento que nós vamos montar, cara, você não vai sair do lugar, você não vai ter resultado incrível nenhum. Por quê? Porque a teoria por si só, ela é morta. Ela não faz diferença na vida da gente. O que realmente transforma a nossa vida é a prática. E é isso que eu vim mostrar para você. Como você deve nessa reta final aí organizar seus estudos para o Ministério Público da União. Se você já assistiu o outro vídeo, uma boa parte do que eu vou falar aqui, o outro vídeo que eu tenho, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, é o outro vídeo que eu gravei pré-edital, antes do edital. Agora que o edital saiu, eu vou gravar um vídeo direcionado para ele, porque nós tivemos alguns ajustes de conteúdo. Alguns conteúdos modificaram, tivemos a inclusão aí das normas de acessibilidade, o famoso PCD, ou normas das pessoas com deficiência, e também da administração financeira orçamentária, como matéria distinta do que tínhamos no outro edital. Então, o que eu vou mostrar para você é em cima do edital 2018 do MPU, e pode ter certeza que em cima dessa estratégia que eu quero compartilhar com você, certamente isso vai ampliar a sua chance de ter um bom resultado nessa prova. Então, vamos lá. Toda vez que eu monto plano de estudo, eu oriento os alunos, falo assim, ó, você tem que responder três perguntas para montar o seu plano de estudos, tá? Três perguntas para você montar o seu plano de estudos. Então, vamos lá. Plano de estudos, plano de estudos para o MPU, tá? Então, plano de estudos para o MPU. Daniel, quais são as três perguntas que nós devemos responder quando a gente vai se preparar, quando vai montar aí um plano de estudos, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que responder é o que estudar? O que estudar? Quem responde essa pergunta é o edital. Se você já tem o edital publicado do MPU, como é o nosso caso, então pronto, você já sabe o que estudar, tu vai lá para o edital do MPU. Edital do MPU 2018. Nosso foco aqui é no cargo de técnico, né? Então, ó, para nós termos aqui a primeira pergunta, né? O que estudar? Então, o que o edital nos trouxe de informação importante e que deve ser considerado na hora de montar um bom planejamento de estudo? Primeiro, ele trouxe aí a matéria distribuída em duas partes, né? Então, você tem os conhecimentos básicos, conhecimentos básicos, né? E você tem aí os conhecimentos, conhecimentos específicos. Tá? Então, você tem o edital dividido dessas duas formas. O que vem no conhecimento básico, Daniel? Português. Não vem informática, não vem assim, lógico, muita gente estava esperando essas matérias, essas matérias não vieram. Então, acessibilidade, acessibilidade que estão vindo aí em todos os editais mais novos desde o ano passado, está vindo aí todos os concursos, principalmente os tribunais, né? Aí você tem ética, que pega um pouco da legislação ali administrativa, né? Referente aos servidores públicos e a legislação aplicada ao MPU. Tá? A legislação aplicada ao MPU. Depois você tem conhecimentos específicos. Aí conhecimentos específicos veio constitucional, com inclusão de dois tópicos que não tínhamos no edital passado, que nós estamos atualizando o nosso curso, tá? Administrativo. Aí você vem noções de administração. Arquivologia. Arquivologia. E o famoso AFO. Administração Financeira Orçamentária. Então, o edital está dividido dessa forma aqui, tá? Então, o que estudar significa? Eu abro o edital, olho esses conteúdos e o que tem dentro desses conteúdos. Que é isso que importa saber na hora da sua prova. E não vai me inventar. Tem sempre um bizonho que tem aquela estratégia, né? Que eu não sei de onde o cara tira. Ah, como eu nunca estudei isso aqui, eu acho que então eu vou deixar de canto, não vou estudar isso aqui agora, não. Que eu quero focar naquilo que mais importa, velho. Não dá pra fazer nesse edital. E vou dizer por que pra você não dá pra fazer nesse edital. Cara, esse edital, ele vem com uma quantidade de matérias razoável, com uma distribuição que provavelmente vai ser equilibrada entre a quantidade de questões em cada uma dessas matérias. Só pra você ter ideia, na última prova do MPU, tiveram 16 questões de constitucional. Então, não é uma matéria que é secundária. Ela é uma matéria super importante na prova do MPU, tá? A mesma coisa vai acontecer com as outras matérias de conhecimentos básicos. Então, considerando que o edital trouxe 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos, não dá pra deixar nenhuma matéria de fora, sob pena de você ficar fora desse concurso, tá? Caso você não tenha percebido, esse é um concurso que só disponibilizou vagas para algumas regiões do Brasil. Eu já expliquei isso no meu vídeo Desbravando o Edital do MPU, que eu vou deixar o link aqui também pra você. Se você teve alguma dúvida do edital nesse Desbravando o Edital do MPU, eu esclareço todas as dúvidas do Edital do MPU. Então, eu vou deixar o link aqui. Caso você tenha alguma dúvida, vai lá, assiste, porque isso aqui vai te ajudar, tá? E pra galera, obviamente, que tá assistindo isso aqui dentro da área do aluno aqui do nosso curso do MPU, vocês vão ver aqui, tanto Desbravando, Planejamento de Estudo Pré-Edital, e agora esse Planejamento de Estudo Pós-Edital do MPU. E aí, eu vou explicar pra vocês ali como é que funciona o edital, e junto com esse Planejamento de Estudo, você vai ter uma visão estratégica da prova. Mas um ponto-chave, antes de eu avançar aqui, que você tem que ter em mente é o seguinte. Cara, desde que saiba esse edital, chove minha caixa de e-mail todos os dias, chove as redes sociais todos os dias, neguinho perguntando. Ai, meu Deus, e agora? Não veio vago do MPU pra minha cidade. Não veio vago do MPU pro meu estado. Eu não quero fazer mais. Eu quero desistir dessa porra. Deixa de ser fraco, velho. Uma vez na sua vida. Só uma. Pedir. Uma vez. Uma vez. Uma vez se supere. Uma vez só. Uma vez faz a diferença. Uma vez só. Para de manha. Agora é a sua vida. Não tem mais mamãe, papai pra cuidar de você. Velho, é a sua vida. Encara ela de frente. Para ficar lamentando. Tem gente que até hoje, cara, tipo de tal, já saiu semana passada. Ninguém até hoje lamentando, velho. Pô, para, cara. Para, velho. Você é gente grande, adulto. Quando a gente é criança, a gente chora como criança. Quando a gente é adulto, a gente enfrenta a vida. E vence ela, velho. Para. Sério, tá chato. Tá feio. Tá rude. Para. Para de lamentar. Enfrenta a vida do jeito que ela tá se mostrando pra você. E vence ela, cara. Né? Vence ela. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai mudar a sua vida. Ninguém vai parar de viver os seus próprios desafios pra viver os seus, velho. Então, assume. Bate no peito e vai pra cima. Tá? Se você não estiver disposto a ir pra cima, a vida vai te atropelar, como ela tem feito com um monte de gente. Aí depois você vai ficar perdidão, sem saber o que fazer. Então, para de se lamentar e comece a olhar a perspectiva positiva desse edital. E vou mais. Né? Eu gravei um vídeo lá na frente da Procuradoria Geral da República, na semana passada, quando eu tava lá em Brasília. E... Na semana passada não, né? Essa semana, né? Foi segunda-feira que eu tava lá. E eu vou disponibilizar pra vocês aqui também. Tá? O link vai tá aqui embaixo. Nesse vídeo, eu falo por que que o MPU é uma puta oportunidade. E eu vou repetir ele aqui agora. Ao invés de você olhar o quadro de vagas, eu vou pegar o tópico do edital aqui, pra você não ficar bizonhando. Então, ó. Existe um quadro que tá lá no começo do edital, que tem a quantidade de vagas. Aí você viu lá, um, 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 né? Olhando pro técnico, esse quadro, ele tá lá no tópico 4.1. Beleza? Tá. Aí ele fala lá pra técnico. Tem vaga pro Acre, Amapá, DF, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tudo uma vaga, duas vagas, três vagas, mas cadastro de reserva. Beleza? Tu viu isso aí? Tá. E aí o cara viu isso aqui e ficou desesperado. Ai, meu Deus, não tem vaga pra mim. Ai, meu Deus, não tem vaga no estado. Tá. Ele diz claramente no tópico 4.2 que o camarada pode ser convocado pra trabalhar em qualquer lugar do Ministério Público da União. E ele diz mais. Ele diz que vai ter uma lista por estado e vai ter uma lista geral onde vai juntar a nota de todo mundo do Brasil por ordem de classificação pra essa lista geral. Ai, Daniel, e quantas pessoas vão ficar nessa lista geral? É essa lista que te importa, velho. E, cara, de boa, esse vídeo tá sendo disponibilizado aqui gratuitamente no YouTube porque eu não quero que você ache que eu tô querendo, tipo assim, ai, meu Deus, quero te iludir. Não, velho, eu quero, na verdade, iluminar os seus olhos, tirar dos seus olhos essas escamas que todo noticiário falacioso e terrorista, né? Eu sempre falo que tem um noticiário terrorista no mundo dos concursos. Que é aquele cara que enxerga que tudo vai se fuder, que tudo vai acabar, que tudo é ruim, e eu sou completamente uma voz contra isso. O meu canal, você sempre vai estar aqui vendo uma notícia que é pra espalhar esperança no seu coração, pra fortalecer você, não pra te diminuir, pra te desanimar e pra tirar você do jogo. Não, eu quero você dentro do jogo e quero você vencendo o jogo. Então, ó, vem comigo. Tira, para de olhar pro tópico 4.1, que é onde tá o quadro de vagas, e tu vai avançar no edital. Ai, Daniel, como assim? Eu vou avançar pra onde? Você tem que avançar pro último quadro, que é o quadro onde fala da quantidade de pessoas que vão ficar na lista de aprovados, tá? Daniel, onde é que tá esse quadro? Esse quadro tá no tópico 10.7.1, que é a quantidade, ou melhor, cadê? 10.7. Não, peraí. Falei 10.7, não. É o outro aqui. 11.6, que é o resultado final do concurso público. No tópico, no quadro 11.6, vai ter lá, cara, somando ali, dá mais de 3 mil vagas que vão ficar no cadastro de exergue. Ai, Daniel, então quer dizer que eu tenho que olhar pra isso? Sim, você tem que olhar pra isso. E por que, Daniel? Qual que é a garantia que eu tenho que eu posso ser aprovado? É que em todos os concursos do MPU da história chamaram muita gente. Já teve concurso do MPU com 60 vagas pra analista em direito que chamou 1.500 pessoas, filho. Você não tem noção. E esse é o mal do brasileiro. O brasileiro não conhece a sua história, aí ele fica perdido lá no meio do jogo. Fih, vai lá, vai pesquisar os outros concursos do MPU e você vai ver. O próprio edital de 2018 trouxe assim escrito, ó, separamos esse quadro considerando as últimas nomeações do MPU, velho, eles já reservaram uma quantidade de X de vagas para exatamente nomear aquilo que foi chamado no último concurso. E vou dizer mais, né? Gente, é só se você for muito alheio à realidade do mundo pra você achar que em São Paulo, por exemplo, ninguém vai morrer em quatro anos ou ninguém vai se aposentar no MPU em quatro anos ou ninguém vai passar outro concurso no MPU em quatro anos. Pelo amor de Deus, velho. Você precisa ter, basta primeiro grau, velho, precisa saber disso. Alguém vai morrer, alguém vai se aposentar, alguém vai mudar de cá, alguém vai pra outro órgão e ali vai surgir uma vaga e essa vaga eles vão tirar de onde? Dessa lista geral. É por isso que o edital do MPU, ele vai trazer uma lista por cada região lá onde tem as vagas, que é onde você vai escrever e uma lista geral por ordem de classificação. E com um detalhe, cara, que é a melhor coisa que podia acontecer, velho. Você vai poder fazer a prova na capital do seu estado. Então, você não precisa sair daí pra ir para os lugares onde tem vaga. Então, vai fazer a prova aí, velho. Pelo amor de Deus. Tá tudo escrito no edital. Tá lá. Era só você ter lido. Então, sem desespero, sem mimimi, fortaleça um pouco mais, tenha brilho, né? Tenha mais hombridade em tratar o seu sonho e a sua vida. E para de ficar se lamentando e de mimimi, achando que o mundo todo vai ter dó de você e vai se mudar. Todo mundo vai parar e olhar pra você agora e falar assim, ô meu Deus, vou passar a mão na sua cabeça. Filho, porque a vida não funciona assim. Tá? A vida funciona como, Daniel? Você acordando de manhã e acordando pra vencer. Por isso que eu uso essa porra dessa camisa. eu uso essa camisa toda. Essa camisa porque todo dia eu acordo pra vencer. E todo dia eu tenho que ir lá e fazer o meu. Todo dia eu tenho que trabalhar pra caralho pra comer. Aí você quer que tudo aconteça, velho? De dar na sua mão de mão beijada? Não, velho. Tu vai ganhar oito pau por mês, cara. Tu vai ganhar dinheiro pra caralho, com nível médio, filho. Onde que o nível médio vai ganhar isso aqui? É fácil? Não, velho. Não é fácil, não. É simples. Não é nem fácil, não. Tem que ralar. E esse é o teu ralo agora. É jogar o jogo com as regras que tem. Você não vai se arrepender. E vou dizer mais. Um monte de gente parou de usar pro MPU, depois dá pro INSS. Eu acho ótimo. Porque isso é a seleção natural. Vão se fuder no INSS. Porque no INSS as vagas geralmente são regionalizadas. E a Norte Corte, ó. Teve estado que no INSS, regional do INSS, que a Norte Corte foi mais de 100 pontos. Nesse INPU, principalmente no DF, onde tem mais vaga, Norte Corte, ela vai baixar. E isso vai te dar uma puta chance. Tá. Vou parar de te convencer de que o INPU é uma puta oportunidade. Vou voltar pro já meio de estudo aqui. E se tu quiser mais argumentos, tu vai ver os dois vídeos que eu coloquei aqui embaixo e que também estão no YouTube pra você se convencer que o INPU é de longe um dos melhores concursos públicos de 2018 e 2019. Porque é exatamente o período que a gente vai ter aí de realização dessas fases aí. Tá. Então, vem comigo então. Já vi o que estudar. Vou pegar o edital e vou pegar todos os tópicos lá. Aí vem a segunda pergunta, gente. A segunda pergunta que eu sempre falo pros alunos fazerem quando vão montar o planejamento de estudo e repito, isso aqui vale pra qualquer concurso público, tá. Você vai perguntar lá como estudar, Daniel? Como, melhor, quando estudar? Segunda pergunta, quando estudar? Essa pergunta aqui. Quando estudar? Daniel, quando eu devo estudar essas matérias aqui? Aí você vem realmente na organização das matérias de acordo com o seu grau de importância e de acordo com os dias e o tempo que você vem pra estudar. Que é onde geralmente tá o gargalo do concurseiro. Mas eu vou te desafiar mais uma vez. Para de se lamentar que você não tem tempo. Para de reclamar que a vida pra você é difícil. Fia a vida pra todo mundo é difícil. Tá todo mundo ralando e quem vai passar não tá muito diferente de você, não. O único detalhe que quem vai passar tem é fibra, é garra, força de vontade, determinação, compromisso consigo mesmo. E deseja tanto isso que ele deseja isso mais do que qualquer outra coisa e ele faz disso a sua prioridade e ele corre atrás disso até alcançar. Então, se você acha que tá patinando que não tá alcançando é porque você não estabeleceu isso aqui como uma prioridade na sua vida. E é isso que eu tô te convidando. Coloca esse concurso como prioridade que ele vai te dar o retorno. Você vai ver o teu nome lá no Diário Oficial e você não vai se arrepender de ter estabelecido ele como prioridade. Olha só, vem comigo. Quando estudar aqui eu vou distribuir, eu vou distribuir. Né? Deixa eu só puxar aqui. Eu vou distribuir aqui. Eu vou distribuir o quando estudar, né? Quando estudar dentro do meu planejamento. E o meu planejamento eu tenho que levar em consideração o que no meu planejamento, né? No meu planejamento eu vou levar em consideração os dias da semana que eu tenho pra estudar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com um exemplo que eu considero o mínimo pra uma jornada de estudo assim, eficiente, eficaz. Aquela que pode te trazer resultado, tá? Quatro horas diárias. Quatro horas diárias, se você destinar quatro horas diárias pra estudar pra concurso público, isso aqui depois de um tempo vai trazer um resultado bacana pra você. Um resultado satisfatório, tá? Menos que isso, eu peço pra você, ó, espremer a tua vida. Tosse ali um pouquinho, tosse daqui, para de perder tempo no WhatsApp, para de perder tempo com coisa inútil e aí começa a focar que você vai descobrir que tem tempo pra caramba aí voando no seu dia e você não sabe onde você está alocando ele. Pelo contrário, jogando o tempo fora, jogando conversa fiada e aí você diz depois, ah, não tem tempo, como é que eu faço pra estudar? Tempo? Não é falta de tempo, todo mundo tem 24 horas. Quem reclama de falta de tempo é porque não consegue estabelecer prioridade, não consegue se organizar. O planejamento é pra isso. Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ai, Daniel, vou ter que estudar domingo? Quanto vale o teu sonho, filho? Essa é a questão. O teu sucesso é proporcional ao teu esforço. Quanto mais você esforçar, mais chance de sucesso você tem. Se eu pegar aqui quatro horas, olhando aqui todos os dias da semana, eu tenho que pegar agora essas matérias e colocar lá. E como é que eu distribuo essas matérias lá? Pelo seu grau de importância. Só que o edital, ele não diz pra nós qual dessas matérias vamos ter mais conteúdo ou menos conteúdo, não é verdade? Ele não diz isso. Ele só diz conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e divide essa quantidade. Então, eu vou trabalhar com a quantidade hipotética baseada no último concurso, tá? Então, eu estimo que dessas 50 aqui, pelo menos umas 20 mais ou menos umas 20 são de português. Se vier umas 20 de português, eu vou trabalhar com essas três aqui de forma igualitária, mais ou menos 10, mais ou menos 10, mais ou menos 10, pronto, tenho 50 questões aqui. Ok? Com esse mesmo específico, 70 distribuído aqui para 5 questões, tá? 70 distribuído para 5 questões também, não adianta tentar adivinhar. distribui de forma igual, mais ou menos 14, mais ou menos 14, mais ou menos 14, mais ou menos 14, mais ou menos 14. É assim que vai vir a sua prova. Tá? Essa é uma hipótese que eu estou criando com base na minha experiência, com base nos últimos concursos do MPU. Uma hipótese, equilíbrio. Gente, dentro dessa disposição, a única matéria que tem um pouco mais do que as outras, portuguesas. O resto está praticamente dentro do mesmo barco. Então, não adianta ficar tentando fazer mágica. O que você faz? Divide tudo da mesma forma. Tá? Coloca a mesma quantidade de tempo para cada uma dessas matérias da mesma forma. Então, 4 horas, minha sugestão para você. Divide aí duas matérias por dia, trabalhando matérias da forma como você achar que deve trabalhar. Então, você pode trabalhar por exemplo, português. Vou trabalhar um de conhecimento baixo, conhecimento específico aqui. constitucional, acessibilidade, administrativo, ética, noções de administração, depois tem legislação do MPU e arquivologia. E aí, eu vou repetir português de novo, já que português tem mais questões. eu vou jogar um português de novo aqui e vou colocar af. Pronto. Distribui essas matérias dentro dessa semana de forma que eu priorize português, que é uma matéria que deve vir mais questões e eu distribuo todas as outras de uma forma igualitária. Daniel, e sábado e domingo, o que eu faço? Sábado e domingo, sabe o que você vai fazer? Você vai reforçar aquilo que você precisa reforçar. então vamos imaginar que A foi uma matéria que você não domina, que você não conhece e apareceu pela primeira vez na sua vida e você precisa dar um gás um pouco maior nela. Joga para o sábado e joga para o domingo. Vamos imaginar que noção de administração é uma matéria nova para você. Joga para o sábado e para o domingo. Então faz um reforço ali, reforço daquilo que você precisa melhorar. Você pode reforçar português, você pode reforçar constitucional. Veja aquilo que você está precisando melhorar. Tá? Tá, Daniel, mas eu sou daqueles caras fodidos, do trabalho, estudo, sou mãe, tenho 20 filhos, eu tenho que cuidar da casa, cuidar do marido que é preguiçoso. Estou ferrado. Como é que eu faço, Daniel? Eu não tenho quatro horas por dia. No máximo, duas horas por dia. É o ideal? Não. Mas se é isso que você tem, é com isso que você vai vencer. Então, ó, se você trabalhar com duas horas por dia, aí eu não sugiro trabalhar duas matérias por dia, tá? Eu sugiro você trabalhar uma matéria por dia. Então o que você vai fazer? Coloca uma matéria por dia, português, constitucional, acessibilidade, administrativo, ética. Você pode seguir, se você tiver duas horas também só no sábado e no domínio, você pode seguir corrido. Estuda uma matéria de cada vez e depois volta no início. Agora, velho, de boa, mesmo que você tenha semana corrida, não é possível que no final de semana você não consiga pedir ajuda aí pra alguém da sua família pra ficar com as crianças. Não é possível que no final de semana pra você que o problema é trabalho, você também vai trabalhar sábado e domingo. Não, velho, arruma tempo lá. Se você conseguir mais tempo aqui no sábado e domingo, aí você tira o atraso. Então o que você faz? Você pode jogar aqui, por exemplo, no sábado e domingo, legislação do MPU, você pode jogar noções de administração, aí você pode jogar aqui, acessibilidade já foi, legislação do MPU já foi, arquivologia e AF. Ou seja, tu compensa a falta de tempo da semana no final de semana. Isso também pode ser uma estratégia que vai te ajudar. Ok? Daniel, eu sou vagabundão, tenho todo o tempo do mundo, tô brincando, né? Depois o cara vai falar assim, me chamou de vagabundo porque eu estudo o dia todo. Não, bizonho, é um sacanagem, isso é uma brincadeira, haha, é pra rir. Então, olha só, vamos imaginar que você tem mais de quatro horas por dia. O que você faz? Aumenta essa jornada de tempo de forma igualitária. Aumenta mais pra cá, aumenta mais pra lá, aumenta o máximo que você puder, né? Dentro dessa disposição aqui. Quem tem seis, três, três. Quem tem oito, quatro, quatro, e assim por diante. Essa é uma proposta, é uma sugestão de como você pode estudar pro MPU nessa reta final, tá? Então, aqui, uma sugestão da distribuição. Agora, a gente chega diante da terceira pergunta que ela é muito importante. Terceira pergunta, como estudar? Gente, não adianta se desesperar. Ai, Daniel, comecei a estudar hoje, eu quero passar no MPU, filho. Não adianta você exigir de você algo que você até hoje não tinha acordado pra essa realidade. Mas, se você só despertou hoje para o MPU e você quer muito passar no MPU, prove que você quer agindo como você precisa agir pra atingir o seu resultado. Simples. Prove isso com as suas atitudes e não com a sua falação. Ah, agora eu quero passar no MPU. Beleza. Então, prove com as suas atitudes. Faça mais do que o ordinário, faça mais do que o comum, faça mais do que a maioria vai fazer e você pode passar no MPU estudando nesses dois meses até a prova. Pode? Lógico que pode. Eu não duvido do ser humano. O ser humano é incrível. O ser humano pode fazer coisas incríveis. E você pode fazer também. Tá? Agora, não espere mágica. Não é assim que funciona o concurso público. O concurso público é um trabalho, uma dedicação, requer disciplina, consistência, determinação. É uma série de valores pessoais que você precisa colocar em prática pra que eles geram o resultado que você precisa ter pra você passar nesse concurso. Então, como estudar? Esse como estudar, eu vou dividir ele aqui dependendo do teu nível, tá? Eu já fiz essa divisão também no outro. Geralmente, eu gosto de dividir. Então, vamos dividir aqui esse três. A caneta tá acabando, mas vai dar tudo certo. Né? Como estudar? Vamos lá. Vou parar de usar azul aqui. Tá? Como estudar? Ó, presta atenção. Se você tá começando, Seu Juninho, velho, você tá começando agora a estudar, o que você tem que fazer? O máximo de horas por dia. Se você comprou o nosso curso, tá estudando, tá assistindo videoaula, cara, vai lá e assiste a videoaula, o máximo, presta atenção, totalmente focado. O que você pode fazer pra otimizar o seu estudo nesse período é acelerar as aulas, que esse é um recurso que o nosso curso, a nossa plataforma tem. Então, por exemplo, uma aula de três horas, você pode colocar no acelerador de duas vezes e você vai assistir ela em uma hora e meia. Ai, Daniel, mas isso não é ruim. Não, pelo contrário, isso é ótimo. Porque quando você coloca o acelerador, você potencializa o seu aprendizado. Como assim, Daniel, potencializa o meu aprendizado? Quer ver? Vou fazer um comparativo com você aqui. Você já dirigiu um carro em alta velocidade na estrada? Já? Tá. Em qual circunstância você fica muito mais atento, muito mais focado na estrada? Dirigindo devagar ou dirigindo rápido? Com certeza, se você é um ser humano normal, dirigindo rápido vai exigir de você muito mais foco, mais concentração. Você pede pra ninguém falar com você, ninguém mexer com você. Quando você está dirigindo devagar, você atende o celular, você liga o rádio, fala com a esposa. Quando você está rápido, você tem muito mais foco. Então, o nosso cérebro tende a focar mais se aquele conteúdo está sendo disponibilizado de uma forma rápida pra gente. Tá? Isso pode ser uma estratégia pra você assistir todas as aulas nessa reta final do concurso. Mas independente disso, você trabalha já na sua mente aquela ideia. Comecei agora e começar agora é mil vezes melhor do que começar depois. E, começando agora, eu estou construindo uma jornada até a minha aprovação que pode não ser nesse concurso, mas pode vir lá na frente. lembre-se, o edital saiu, agora você tem uma contagem inversiva até o dia da sua prova. Tá? Mas, dedique-se, estude o máximo que você puder que você pode tirar daqui um resultado incrível. Agora, Daniel, segundo, segundo perfil de cara que está com a gente aqui é aquele cara que já está intermediário. Tipo assim, o cara já está estudando. Intermediário. Já estava estudando antes do edital, já assistiu aulas, né? Mas entrou a FA agora, entrou a parte de acessibilidade e essas matérias são novas para ele. O que você faz? Cara, tu vai assistir nesse tempo as aulas das matérias que você nunca assistiu e das matérias que você já assistiu. Se for matéria jurídica, reforça no texto de lei e exercício. Se não é matéria jurídica, pau no exercício. Aí você faz. Tá? No máximo, revisãozinha de um conteúdo ou outro lá para quem está no nível intermediário. Tá? Agora, Daniel, esse é o concurso dos meus sonhos. Então, esse cara aqui é fodarástico. Já estou estudando para ele desde o outro. Já passei em outros concursos, mas o que eu quero mesmo é o MPU. Daniel, já vi todo esse conteúdo aqui, eu já vi aula várias vezes, já tive vários cursinhos. Estou com você aqui agora no Instituto Daniel Sina apenas para dar aquela refinada no final. Show de bola. Então, se você tem esse perfil mais avançado, mais fodarástico, o que eu sugiro que você pode fazer aqui nessa reta final? Usa a aula apenas para tirar dúvida daquelas questões que você não consegue resolver. E aí, foca em exercício. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Nessa reta final, o camarada que estiver no nível de só fazer exercício, cara, você vai alavancar uma nota altíssima no dia da sua prova. Questão. Mói na questão. Só no nosso curso aqui do Instituto Daniel Sina nós temos mais de mil questões resolvidas do CESP para você. Então, ó, mói nas questões, mas mói mesmo. Vai sem medo de ser feliz. Mói questão que você não vai se arrepender. E aí, nas questões, você vai utilizar uma estratégia que eu ensino para os meus alunos do Eagle Coach. Qual estratégia você vai utilizar? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, pegou a questão, olhou, tem certeza, marca, não tem certeza, pula. pula e aí depois no final de uma bateria, por exemplo, de 100 questões, você vai lá no teu material, busca a resposta daquela questão e resolve. Mata aquela questão. Para quê? Para você começar a descobrir onde estão as brechas do seu conhecimento e com a medida que você vai fazendo a questão, você vai ficando mais forte até chegar o dia da sua prova. Essa é a melhor estratégia nessa reta final. Faça o máximo de exercícios que você puder. Daniel, já fiz todos os exercícios que tem na sua plataforma, todos os exercícios lá já fiz. O que eu faço? Contrata um site que organiza questões e amplia o teu leque de questões, porque você vai chegar realmente com um leque maior. Quanto maior for o seu universo de questões resolvidas, maior é a chance da prova trazer questões que você já conhece. E é nisso que você alavanca a tua chance de fazer uma puta nota nessa reta final. Ah, Daniel, tô na véspera da prova, vi isso aqui agora, eu não sei se eu tô bem preparado, mas eu queria uma medida emergencial aqui agora pra eu fazer uma boa prova. Cara, primeiro, faz o teu melhor. Segundo, aplica a técnica do chute do CESP, né, a técnica do chute CESP é um vídeo que eu gravei já também, já ensinei várias vezes e aí você pode olhar ela no link que eu vou deixar aqui embaixo também. Nesse link com a técnica do chute do CESP, você vai descobrir como fazer para chutar numa prova em que uma errada anula uma certa. É uma técnica que eu já experimentei várias vezes em concurso público, isso aqui já me rendeu algumas aprovações e eu jamais compartilharia algo com vocês que eu não tivesse praticado, que eu não acreditasse e que eu não soubesse que funciona. Mas, pra saber mais da técnica, acesse esse vídeo que tá aqui embaixo porque ele realmente vai te explicar como você deve fazer pra chutar no CESP. Ele não é mágico e ele não ajuda quem tá mal preparado, ele só ajuda quem tá estudando, tá bem preparado a potencializar a nota e ficar ali nas cabeças desse concurso do MPU. Beleza? Então, minha estratégia nessa reta final não é muito diferente daquela estratégia que você tava executando antes. Só que com um detalhe, o quanto mais exercício você fizer agora, melhor pra você. Tá? Quanto mais exercício você fizer agora, melhor pra você. E óbvio que, Daniel, eu queria saber se da forma como eu tô estudando tá funcionando. não tem outro jeito de saber a não ser medindo. Você pode esperar o dia da prova pra descobrir isso ou você pode descobrir antes. Então, pra você que já é aluno do Instituto Daniel Sena, lá na sua área do aluno se você tem o nosso curso completo você vai ter lá os simulados. São três simulados na versão antiga mais dois simulados que nós vamos gravar agora com questões atualizadas e com a distribuição seguindo o edital. Mas, se você não é aluno do Instituto Daniel Sena e quer fazer um simulado pra testar o seu conhecimento, vou deixar um link aqui também gratuito. Você entra lá, vai deixar o seu cadastro e você vai baixar um simulado e fazer ele pra ver como é que tá o seu nível pra sua prova, tá? E aí, o seguinte, se você já é aluno do Instituto Daniel Sena, velho, é focar a tua energia em estudar, se preparar e fazer aquilo que realmente pode mudar a tua vida que é o teu estudo, cara. Não tem nenhum outro caminho diferente desse. Se você não é aluno e quer se tornar, cai pra cá. Nós temos o nosso site aqui, a gente tem um projeto bem diferenciado, focado no MPU. Hoje, o MPU foi até uma surpresa muito boa porque ele se tornou a nossa maior turma do Instituto Daniel Sena, né? Então, nós temos hoje centenas de alunos que estão ensinando com a gente pro MPU e eu não tenho dúvida alguma que nós teremos vários desses nessa lista de aprovados no final, tá? E eu quero muito, muito, muito deixar você lá dentro do órgão. Tanto quero deixar que fui lá, visitei a PGR lá em Brasília, exatamente pra sentir aquela energia e tentar passar pra você, né? Por isso que eu gravei algum desses vídeos que vocês vão ver aqui dos links que eu deixei. Foram vídeos gravados lá na Procuradoria Geral da República pra você olhar pra aquele prédio lindo lá e falar, velho, é isso que eu quero pra minha vida. Porque quando a gente quer muito uma coisa, nada é capaz de nos frear. Quando a gente quer muito uma coisa, nada é capaz de nos parar. Se você tá deixando alguma coisa te parar, se você tá deixando alguma coisa te desanimar, é porque você não tá no controle da tua vida. Assuma o controle da tua vida agora e corre atrás desse concurso, que esse concurso vai ser incrível, tá? São mais de 3 mil vagas que serão ao longo dos 4 anos distribuídos em todo o Brasil. E quando isso acontecer, eu vou gravar um vídeo pra te lembrar desse vídeo que eu tô falando pra você, velho. Você não vai se arrepender. Quem se preparou pro MPU nos outros concursos, quem acreditou, tá lá hoje. Cara, dificilmente um cara do MPU sai. Porque é um órgão maravilhoso pra você trabalhar. Agora, você pode dar ouvido àquelas pessoas que são pessimistas e que elas mesmas estão tentando criar justificativas para elas não estudarem o concurso ou você pode acreditar em mim, se dedicar em prol do seu sonho e transformar a sua vida. Até o final de 2018, você que tá acreditando no seu sonho, você que vai se dedicar por ele, vai ver o teu nome na lista oficial. E na hora que você ver o teu nome lá, velho, na lista de aprovados do MPU, você vai sentir muita gratidão de não ter desistido desse objetivo. E a única coisa que eu peço pra você, não desista, vá lá e vença. Tá, Daniel, e depois do MPU? Depois do MPU, é outra conversa, é outra história. Vai ter outros, terão outros concursos aí pra 2019 e você vai ter a chance de preparar. E detalhe, tudo que você tá estudando aqui, você vai aproveitar, velho, vai aproveitar pra algum concurso ou outro, você vai aproveitar. Então, você não vai perder tempo, tá? Além do mais, você vai poder fazer a prova na capital do teu estado. Presentaço do MPU pra você. Então, não perde mais tempo nesses grupinhos que fica falando abobrinha o dia todo ao invés de estudar. Eu tenho um vídeo que eu sempre falo, os aprovados não estão nos grupos de WhatsApp. É um vídeo polêmico e ninguém fica falando vagaraca, mas não estão mesmo. E vocês lembrarão disso quando vocês procurarem o nome de vocês lá na lista de aprovados, tá? E vocês verão que aqueles que ficavam lá, mimimi, sei de tudo, só fazendo, falando merda, o dia todo no grupo. Tem gente que passa no grupo do WhatsApp lá resolvendo uma questão o dia todo. Falta de produtividade, falta de foco. O resultado, lá na frente, vai demonstrar que eu estava certo. E aí, questão? A questão é a escolha que você vai fazer. Porque a tua vida é a tua história e as suas decisões que determinam o seu futuro e onde você vai chegar. Então, meu brother, faça as suas escolhas, decida e tome a postura de alguém que realmente dá valor para a vida que tem e dá valor para todo sacrifício e todo esforço que você tem empenhado em produzir o sonho. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te ajudou a se organizar, pô, compartilha aí, cara, nosso canal do YouTube, compartilha nas redes sociais para que a cada dia a gente possa influenciar mais pessoas a pensarem de forma positiva e otimista em busca aí de uma vida mais incrível, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Porque esse é só o meu desejo. Por isso que eu luto hoje para você passar em concurso. Porque eu sei que você vai ser feliz como eu fui muito feliz em todos os concursos que eu passei. Beleza? Um grande beijo no coração. Qualquer dúvida que tiver, comenta aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder o máximo de pessoas aqui. Principalmente as dúvidas mais importantes. E não deixe de compartilhar e de se inscrever no nosso canal do YouTube também. A sua participação aqui é muito importante para mim. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!